Olha isso, galerinha, olha uma mecha de cabelo, galerinha, que tá enroscada aqui na roda, ó. Oi, galerinha, olha só, o meu irmão, é porque eu e o Hugo, a gente tem um controle remoto, que o controle controla dois carinhos, aí esse é o meu, esse é o do Hugo. E aí, eu tava tentando ligar o botão, e eu esqueci que quando liga, ele tava com controle na mão, olha, coisando, ele tava com controle na mão, fazendo o carrinho dele andar, aí quando eu liguei o botão do meu carrinho, que eu não tava achando botão, aí eu peguei, o carrinho tava pesado, eu peguei e pus na minha cabeça pra apoiar, né, pra ver e ligar o botão. E aí, o que que aconteceu? O Hugo, ele apertou o botão e enganchou no meu cabelo, galerinha. Galerinha, agora a Laila tá mais calma, eu também tô mais calma, o Hugo também tá mais calmo, mas deu um desespero, galerinha, danado, porque ela colocou o carrinho na cabeça. Eu cheguei, o que que você foi fazer com o carrinho na cabeça, Laila? E o Hugo, pra que que você acelerou o carro com o carrinho na cabeça? Galerinha, deu um desespero, o cabelo dela ainda tá grudado no carro aqui, ó, podem ver, ó, tá grudado o cabelo dela, mas, ó, podem ver, galerinha, ó, esse carro pesado aqui, ó, já até chorou já, galerinha. Eu pensei que ia ter que cortar meu cabelo, porque, mano, a mamãe, ela tava tentando voltar, né, o... Voltar o controle. Voltar o controle, galerinha, eu tentei voltar. Só que ia apertando mais ainda, galerinha, a gente falou, não, vamos tentar tirar com a mão mesmo. É, não, eu tentei, eu tentei rodar pra um lado, aí eu vi que rodou mais, aí eu fui e voltei pro outro, aí desenrolou um pouco, ó, podem ver que tá bem pouco aqui, ó, só que ainda tá, porque eu acho que enganchou. É, aí a gente segurou o cabelo dela aqui pra não machucar, porque é perigoso também, né, mas, galerinha, olha só a arte que a Laila e o Hugo fizeram, galerinha, olha só... Olha, virou um chapéu de carro. É, virou um chapéu. Olha só o que essas crianças aprontaram com esse carrinho, uma com o carrinho na cabeça, eu não sei fazer em do que, e o outro com o controle remoto na mão, acelerando o carrinho que estava em cima da cabeça dela. Não, olha só! Não, ele não tava acelerando o meu carrinho, era o dele, porque o mesmo controle contava os dois carrinhos. E aí, eu liguei, aí, bem na hora que eu liguei, ele acelerou, e eu esqueci desse detalhe. É, mas agora a gente vai fazer o seguinte, galerinha, a gente vai mostrar pra vocês, mas a gente vai tentar tirar, o papai vai tentar desmontar o carrinho, né, pra poder tirar o cabelinho dela de lá, pra ela não ficar com uma falha no cabelo, né? Por enquanto ela vai ficar aproveitando esse novo chapéu. É nova moda, galerinha. Quem que é? Um chapéu na cabeça de formato de carro. Deus é pai, não pode, galerinha. Tem que tomar cuidado, ó. Não pode colocar o carrinho na cabeça, esses carrinhos de controle remoto. Porque acontece isso, ó, graças a Deus que o da Laila não chegou a machucar tanto, mas tem casos que puxa tanto, que arranca o cabelo da raiz e machuca. Machuca mesmo, gente, isso é sério. Então, tomem cuidado pra não fazer isso em casa. Carrinho de controle remoto é no chão, não é em cima da cabeça, dona Laila. Que assim já doeu, imagine se fazer muito forte, se ir apertar o controle. Nossa, galerinha, ainda bem que o do Hugo, eu porque falei, Hugo, para, tira o meu controle. Ele já tirou na hora, galerinha, porque eu falei, Hugo, o meu cabelo está enganchando, tira o meu controle. Ainda bem, galerinha, que ele conseguiu tirar e não fez assim, não sabe, esmagou assim, tipo de machucar, entendeu? É, agora eu estou com o chapéu de carro. Chapéu de carro. Chapéu de carro. Então, galerinha, agora vamos lá tirar esse carrinho da minha cabeça. E outro dia a gente mostra pra vocês o carrinho andando no chão e não na minha cabeça. O carrinho está dando no meu rosto fazendo que é sem mar. Ah, está quase saindo já. Está desenroscando aí, ó. Vamos mais pra cá. Galerinha, peraí. Acabar a graça, vamos enroscar de novo? Então, eu estou achando que não vai precisar cortar, mas galerinha... Que susto, né? Que susto, né? Galerinha, entapém que não tem que cortar. Eita, meu controle caiu. Dá pra ver tudo agora, galerinha. Dá pra ver o fio, a roda que está enroscada no... Cadê? Aqui, o meu cabelo enroscado na roda. E também, se tiver que cortar, também vai ser um pouquinho, ó. Está vendo? Olha a mecha aqui, ó, galerinha, ó. Olha a mecha do cabelo da Lai, ó. Só que está presa ainda, ó. Mas também não vai ficar agora... Pelo menos não vai ficar curto aqui de cima, porque foi um montão. Olha como ficou o cabelo dela, ó. Todo esfarofento aqui, ó. Olha isso, galerinha. Ó, ó. Estou puxando, ó. Ó, não saio. Cuidado pra não quebrar, porque aí, de vez que quebrar, a gente corta com a tesoura, né? Mas torçam pra não cortar, né, galerinha? Deixem muito like e torçam pra não cortar. Vai ter que cortar? Galerinha, está bem pouquinho, ó. Bem pouco. Olha o tanto já. Estava bem perto da raiz da cabeça agora, tá? Olha até a bucha que fez aqui, ó. Ou que quebrou, ó. Nossa. Galerinha, sério, eu estou parecendo uma bruxinha? Não, agora não. Tá? Está parecendo uma bruxinha? Tá, é, ficou meio... É, filha. Ficou meio bagunçadinho, mas depois... Se arrumar, pentear, desembraçar, acho que eu não tô mal. O meio de passarinho ficou... Galerinha, olha. Será que vai ter... O que, quebrou? Quebrou tudo aqui em cima. Na verdade, o que está aqui embaixo, ó. Só tem esses fiozinhos aqui. Galerinha, olha o que a gente descobriu, galerinha. É verdade. Olha só, vamos mostrar pra vocês. Olha o tantinho de cabelo que tem aqui da Laila só, galerinha. Tem três fios de cabelo aqui só. Tudo isso daqui, na verdade, já foi. Enroscou e arrancou, quebrou o cabelo dela, galerinha. Ó. Eu não sei se você... Ó, dá pra ver, ó. Galerinha, olha aqui, ó. Na mão do papai. Olha o papai. Tem... Nossa, uns fiozinhos só, que tá grudado aqui na cabeça da Laila. E o restante, olha pra baixo. Abaixa um pouquinho a mão, amor. Olha isso, galerinha. Tudo isso aqui, e essa bucha que fez aqui, foi que quebrou o cabelo dela na hora que enroscou a roda. Então, quebrou tudo o cabelo dela e acho que enroscou uma boa parte aqui na roda lá dentro. Porque dá pra ver que tem mais, ó. Olha o tanto aqui, ó, que tem aqui dentro, galerinha. Nossa, tem muito cabelo enroscado lá. E pouco aqui. E pouco aqui. Então, na verdade, não tem nada, nada... Tem uns fiozinhos só pra cortar. Ó. Uns fiozinhos só, galerinha. Deixa eu... Olha isso, galerinha. Os fiozinhos que tá grudado na cabeça da Laila. Só isso. E o restante tudo já se quebrou na hora que puxou. Então, agora a gente vai cortar. Bora cortar. Bora. Cortou! Eee! Tá livre! Não tem mais carrinho na cabeça! Não, tá livre! Galerinha! Eu tô muito feliz. E? Não tem mais carrinho na cabeça. Deu até pra cortar de aqui, né, galerinha? A gente ia cortar lá embaixo. Nossa, ia cortar lá embaixo, gente. Na verdade, o cabelo da Laila quebrou tudo aqui. Galerinha, olha isso, galerinha. Vamos mostrar que perde o piso, ó, que é melhor. Olha isso aqui, galerinha. Olha o tanto de cabelo da Laila. Que ficou enroscado. Agora eu não tenho mais um carrinho na minha cabeça, galerinha. Não, galerinha. Não, não. Só tem isso na minha cabeça. Galerinha, a gente já tá aqui com os carrinhos. E eu tô com controle remoto. Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu explicar primeiro o que aconteceu. Agora o meu carrinho não está mais na minha cabeça. É, galerinha. Galerinha, aberto. E a gente quer mostrar pra vocês como é que isso aconteceu. Foi um acidente mesmo. Que esse controle controle, controla esses dois carrinhos. Olha, deu uma. Hugo, controle. Olha, galera. Sem o que aconteceu. Sem o que aconteceu. Não. Agora uma panulela. Galerinha, o carro do Hugo, ele tá acabando a bateria. Por isso que ele não tá indo muito rápido. Mas aí a gente vai comprar mais bateria pra fazer outro vídeo bem legal. Então, deixa muito like. E, galerinha. Era só pra mostrar mesmo como é que aconteceu, galerinha. Porque ele tava brincando com o carrinho. Foi o que eu expliquei. Ele tava brincando com o dele. Só que eu esqueci que o mesmo controle controla os dois carrinhos juntos. Aí eu peguei e coloquei o carrinho na cabeça e liguei, galerinha. Não que eu liguei. Olha, galerinha. E ele não tava vendo. Então, a culpa não foi dele, né. Porque ele não tava vendo eu. Ele tava interessado. Ele tava entretendo o carrinho assim, né. Dirigindo o carrinho, galerinha. Então, não foi a culpa dele, né. Foi um acidente mesmo que aconteceu, né. Então, bom, galerinha. O vídeo fez pra vocês. Se eu gostar. Você não vai montar ele? Não. Se gostou, deixa eu testar o seu like. E se inscreve no canal. Se não for inscrito, dá pra você. Nesse vídeo aí. Olha, olha lá. E esperamos vocês no próximo vídeo. Tchau. Yuppie. Tchau. Tchau. Tchau.